3, 2, 1 Rimas em 3, 2, 1 Rimas em 3, 2, 1 Bem-vindo pra fornalha, você falou isso Tá ligado mano, cê leva a favor Realmente, eu que faço a fornalha Porque hoje cê vai no chão e a batalha pega fogo Então, mano, eu rimo Você falou, seja bem-vindo na parada Mano, realmente eu tô sendo bem-vindo É a primeira vez que eu vou arrancar bem a tua cara Sadraque, Mesaque e Abednego vão treinar Pode me pôr no fogo que eu te ensino a rimar Mas não vai me queimar Se o quarto homem tá comigo, nada vai me queimar Rimas em 3, 2, 1 Rimas em 3, 2, 1 Me ensina a rimar, eu já tô rimando Então, agora, eu tô te matando Então, a rima é verdadeira Minha cara já tá valendo muito Mas tem a sua carreira Sua cara vale mais, entende? Você se contenta em ser o rosto que vende? Então demorou, corrói Você é o rosto que vende Eu sou o que tá contra os playboys Rimas em 3, 2, 1 Rimas em 3, 2, 1 Rimas em 3, 2, 1 Chutando porta Agora eu faço improvisação Chutando porta E hoje a porta é unicão Então, eu faço a rima Não tô de brincadeira Tenho certeza Cê rima por bobeira Tem mais? Então cê tá ligado, mano Hoje seu nível vai pra trás Então, eu faço o meu free Prazer sou H7U, os que matam quando tá no curubi Pra que cê vai chutar uma porta aberta Na sala a cama tá pronta com uma coberta Você não entendeu, criança pensa Se você tá no movimento, não chuta É só pedir licença É só você entrar Você não falou isso Eu vim te ensinar Agora cê entendeu que você morreu Tão nadou na praia No fim nós dois era da Memalaia Aaaaai Aaaaai A lava é prepotente Tava aberta Aí eu entrei na sua mente Então, eu faço a rima Vou te matar Eu entrei na sua mente Cê não sabe mais rimar Aí cê vai ver que eu não busco pódio Que os meus divertidamente Não tão dando espaço pro ódio Então entra na minha mente E vira um MC Vai ver que é fácil de entrar Mas é difícil de sair Então você tá ligado, cê acompanha Hoje você fica bravo Fica vermelho de vergonha Eu vou matar Fica vermelho de vergonha Não sabe improvisar Vermelho de raiva Azul de tristeza Amarelo de alegria Quando eu tenho a pureza Às vezes eu fico rosa Não entendeu É a junção Pra mostrar que é bandeira E hip hop é a união Uuuuuh Uuuuh 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 Então você tá ligado Mano Eu faço a rima Então agora é o assunto Vem lá que apareceu Com cara de roupinha amarelo Quem que é? H7 O melhor MC do mundo Você me assusta? Hã Depois dessa rima Nós te expulsa Cusão Desanima Te almoço embaixo da cama Mais um mais amedrontador Dormir em cima Cês de acordo? 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 E clica pra próxima fase Mas muito barulho pra H7 família Uuuuuh Uuuuuh Tô Uuuuuh Uuuuh Uuuuh